A pintura eletrostática é um processo onde o pó é eletrostaticamente aplicado sobre rodas de liga leve. Se comparada à pintura tradicional, ela é muito mais resistente a danos climáticos e ao desgaste. Eu sou o Ed do The Wheel Specialist e nós somos especializados em reparo de rodas e pintura eletrostática. Hoje eu vou explicar todo o processo para transformar rodas usando a pintura eletrostática. A primeira coisa que fazemos é tirar a roda do carro. O próximo passo é verificar se os pneus estão em bom estado. Depois de retirar o pneu, a roda será colocada em um balanceador, para verificar se ela está totalmente balanceada. Quando a roda estiver balanceada, nós a levamos diretamente para o tanque de decapagem. O tanque de decapagem, remove o acabamento antigo e deixa a roda somente no alumínio. As rodas geralmente ficam no tanque por cerca de 2 a 4 horas e depois são lavadas em alta pressão. Devido aos produtos químicos, a graxa, a tinta e a antiga pintura eletrostática, saem com bastante facilidade na lavagem. Depois de limpas, as rodas estão prontas para o processo de reparo. Em seguida, a roda é levada à cabine de jateamento. Depois de jateada, nós lixamos qualquer imperfeição. É muito importante manter a lixadeira orbital reta durante o processo. Caso contrário, você pode criar marcas na roda. Quando a roda está totalmente preparada, ela é enviada aos pintores. As rodas são penduradas e depois colocadas no forno por 32 minutos para que fiquem pré-aquecidas. Enquanto elas pré-aquecem, verificamos se as pistolas de tinta e pintura eletrostática estão prontas para o procedimento. Uma vez prontas, as rodas são retiradas do forno. Esse tipo de pintura funciona através da aplicação eletrostática de um pó. Isso é feito através da eletrização da peça com uma carga negativa. No nosso sistema, isso já está integrado. A camada de pó é aplicada com a pistola de carga positiva. Isso faz com que esse pó grude na superfície da roda. Depois da pintura, a roda é colocada de volta no forno por mais 16 minutos. Enquanto esperamos, preparamos a tinta metálica que será levemente aplicada sobre a camada de pó para gerar um acabamento. Normalmente, a roda vai para o forno três vezes e recebe duas camadas de pó e uma camada de tinta. Em seguida, aplicamos um verniz em pó para finalizar a peça. Isto garante o melhor acabamento possível. Quando a roda está pronta, ela é resfriada naturalmente e passa por uma inspeção de qualidade final. Em média, a pintura eletrostática pode variar de 400 a 700 dólares, mas as rodas podem manter seu acabamento por 15 a 20 anos. Para os fanáticos, por carros que procuram conservar seu veículo, vale a pena pagar o preço. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.